Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Prazer estar com você, prazer saber que você está aí do outro lado, assistindo a nossa programação, assistindo ao Cabeça. Muito bom ter a sua companhia. Se você está me vendo pela televisão, pega o telefone, ligue para os amigos, para a família. Se você está me vendo pela internet, faça a mesma coisa. Você sabe que você pode assistir a Boas Novas em vários lugares. TV a cabo, TV aberta, telefone celular, tablet, smartphone, iPhone, baixe o nosso aplicativo, assista ao vivo pelo nosso site e curta a nossa programação. Isso é muito bom, saber que você, do outro lado, gosta, opina, critica, manda seu e-mail, suas mensagens. Isso deixa a gente muito feliz. Então vai ser um prazer ter a sua companhia a partir de agora, aqui no Cabeça pra Cima. Cabeça de hoje vai falar sobre um assunto que ainda está, no momento, na crista da onda, como se diz, um assunto que diz respeito a todos nós. Nós estamos vivendo com um presidente interino, o vice-presidente Michel Temer, que assumiu a presidência com o afastamento da Dilma Rousseff, até então a presidenta, como ela gosta de ser chamada, do Brasil. Pelo prazo de 180 dias a partir do processo aberto de impeachment. O que nós vamos discutir hoje aqui é, primeiro, se a gente acha que esse impeachment vai até o fim, com o afastamento definitivo da Dilma Rousseff e, depois, o que é que nós podemos esperar para o Brasil quando tudo isso passar. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes e temos esperança de que vamos seguir adiante da melhor maneira possível. Então é sobre isso que o Cabeça pra Cima de hoje vai falar. A gente vai ao informativo e volta já já para o nosso papo. Após o afastamento da presidente Dilma do cargo de comando do Brasil, seu vice Michel Temer assumiu o governo e tem inúmeros problemas para amenizar. O atual presidente tomou como primeira medida a redução do número de ministérios, de 32 para 23, e sete ministros são do PMDB. O Ministério de Temer também contempla nomes do PP, do PSDB, do PSD, do DEM, do PRB, do PTB, do PSB e do PR. O cenário brasileiro não é dos mais esperançosos. A economia vai muito mal e, segundo o IBGE, o desemprego no país atingiu 10,9% no primeiro trimestre deste ano. A população desocupada chegou a mais de 11 milhões de pessoas. Este é o maior índice da série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, iniciada em 2012. Uma pesquisa realizada pelo Ibope traz um cenário negativo para o governo Temer. Apenas 8% da população preferiam a solução que foi adotada, com o impeachment de Dilma e Michel Temer como presidente. A opção da maioria para superar a crise política no país, segundo o Instituto, era a saída dos dois do cargo e a realização de novas eleições. Outros 25% queriam a permanência de Dilma. É isso aí, o Brasil em ebulição com esse assunto. Esse assunto domina o cenário político brasileiro já há algum tempo, há meses. A gente vem vivendo com essa questão do impeachment, a saída, a permanência da Dilma, o Michel, quem fica, quem sai, o STF. Tudo virou notícia no país nos últimos meses. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje eu tenho comigo o Bernardo Santoro, ele é advogado, mestre em Direito e Economia, consultor de Políticas Públicas e diretor executivo do Instituto Liberal. Prazer ter você, Bernardo. Prazer, é tudo meu. Nosso brother já de cabeça pra cima. Já algumas vezes. Sempre aqui, quando o assunto é política, eu aceito o convite. É um grande prazer estar aqui sempre. Legal. Obrigado por ter vindo. Quem está comigo pela primeira vez aqui na Boas Novas, no Cabeça Pra Cima, é o Leonardo de Santana. Ele é advogado, mestre em Direito Constitucional. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom. Agradecer o convite aí. É uma grande satisfação estar aqui com o Bernardo, com o Paulo. Espero que a gente possa ter um bom debate. Obrigado por ter vindo, Leonardo. Prazer te receber. Eu estava dizendo, e o Mário, no informativo, falou a respeito desse momento que a gente está vivendo, é um momento em que todos os brasileiros viraram um pouco especialistas no assunto. A gente estava conversando sobre isso lá no Camarim. Todo mundo aprendeu todos os ritos do processo de impeachment, os regimentos internos das casas legislativas. Às vezes as pessoas não sabem nem escrever impeachment, não sabem nem como se escreve, mas sabem dar opinião, sabem falar. Eu queria que a gente lembrasse, pro nosso telespectador, o que a gente, antes de falar do que a gente tem que falar, voltasse um pouco atrás pra lembrar o que que é o processo de impeachment. O que que é? Doutor Leonardo, meu especialista em Direito Constitucional. Pois bem, o processo de impeachment é uma previsão. Previsão constitucional e legal que tem como consequência principal a saída definitiva de um presidente da república e pra isso ela exige requisitos próprios. Nesse caso, se está se tratando de um crime de responsabilidade. Primeiro de tudo, a questão de chamar de golpe ou de impeachment, dependendo da sua previsão é legal e constitucional, é mais uma questão de política e de debate político mais no âmbito do marketing, porque reflete muito mais a correlação de forças políticas dentro do Congresso Nacional do que, às vezes, os trâmites jurídicos propriamente. Muitas vezes o direito é utilizado até como uma forma de encobrir a relação de forças reais que a gente vê nas instituições. E o outro ponto que eu queria destacar é que, apesar das pessoas ainda não terem um conhecimento claro sobre o que é o processo de impeachment, como ele funciona, tem esse lado negativo, mas tem um lado positivo das pessoas se interessarem e começarem a debater esse tipo de coisa no dia a dia. Porque tinha, de muito tempo pra cá, que essa pauta política no cotidiano, nas barbearias, nos bares, nos cafés, estava adormecido. Verdade. Então, apesar de muito desconhecimento ainda e muita emoção ainda, as pessoas precisando assumir um lado, pode-se dizer que a pauta política hoje assume relevância na vida das pessoas. Eu queria complementar e talvez até pegando um outro enfoque também, pra dizer o seguinte, é um pouco temerário o uso da palavra golpe dentro desse contexto. Não há dúvida de que... Mas é inevitável, né, Bernardo? Pela polarização que se dá... Eu concordo com o doutor Leonardo quando ele fala que um processo jurídico, ele pode estar encobrindo, na verdade, uma disputa entre poderes, entre relações de poder. Quanto a isso, não há discussão que realmente isso está dentro e envolto nesse processo. Agora, chamar de golpe um processo que está constitucionalizado, que tem um regimento, o regimento interno da casa, das casas legislativas, que tem o Supremo Tribunal Federal. Avalizando. Avalizando, cuja corte é composta de oito ministros indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Falar em golpe é você querer ignorar as instituições jurídicas brasileiras, as instituições políticas brasileiras e aí sim querer politizar uma questão que é política por si mesmo. Isso não é negativo, mas você ultrapassa a discussão jurídica e passa a atacar as instituições democráticas brasileiras. Não é por outro motivo que, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal convocou a presidente afastada para se pronunciar acerca do que ela entende por golpe. Quando ela declara que é um golpe que está em curso no Brasil, ela foi convocada pelo Supremo para esclarecer o que ela está querendo dizer, porque o que ela está fazendo na prática é atacar as instituições democráticas brasileiras. Essa é uma discussão vigente nas redes sociais, na mídia, entre os partidos. Essa questão do golpe, do não golpe é inevitável. Nós temos aí o PT há 13 anos no poder, nós temos outros partidos que não estão coligados querendo uma fatia desse poder. No final das contas, tudo é poder. E o que se diz nas redes sociais e o que a gente lê é que o PT, na época do impeachment, o PT sempre pediu fora FHC, sempre pediu fora Collor, e quando agora as pessoas querem tirar a Dilma, e aí o PT alega que isso é golpe. Não foi golpe contra o Collor, não seria golpe contra o Fernando Henrique, é um golpe contra a Dilma. Essa é uma discussão que está aí na boca de todo mundo, que eu acho que vai fazer parte até o fim, porque ela não saiu ainda. É preciso deixar isso claro, o impeachment é um processo de afastamento da presidente ou do presidente da República por um crime que ele tenha cometido. No caso da Dilma, ela está sendo acusada de crime de responsabilidade, pelas famosas pedaladas fiscais. Ou seja, ela teria deixado de cumprir questões ligadas ao orçamento, ligadas a investimentos, empréstimos, é tudo que todo mundo já sabe, porque todo mundo vê isso o dia inteiro na televisão, e ela está sendo acusada desse crime de responsabilidade. Quem defende a Dilma diz que ela não cometeu crime nenhum, quem acusa a Dilma diz que ela cometeu crimes, e aí a questão de que todo mundo cometeu, todo mundo já fez, é engraçado também, essa é uma outra discussão engraçada, né, Léo? É interessante notar que desde o presidente Collor, o número de pedidos de impeachment de qualquer presidente que seja, vem aumentando. Porque esse foi o que... Porque é um perigo, né? Esse foi o que pode desinstabilizar as instituições. Esse foi o que implacou. Mas nós temos uma crescente. Foram um grande número de pedidos realmente em face do FHC, mas o Lula teve diversos pedidos de impeachment desde 2005, e a Dilma tem diversos pedidos de impeachment. E o outro ponto, a questão procedimental, nós vimos que o pedido, o processo, né, ele primeiro tem um relatório numa comissão especial na Câmara dos Deputados, e ele tem que ser aprovado nessa comissão especial. E depois vai para o plenário, que foi a noite do dia 17 de abril, que aí, por ser transmitido ao vivo, em rede nacional, diversos parlamentares aproveitaram aquele minutinho de fama ali, para se colocar, para referenciar a sua localidade. A mãe, o pai, o avô, o filho... Isso eu achei até normal, porque era um voto para o eleitor, né? Só um parêntese aqui, é grande parte do que me assustou muito, são filhos e netos de políticos já consolidados, e a gente vê que tem uma tradição de hereditariedade no poder. E aí, ele encaminhado para o Senado, é a mesma coisa, numa comissão especial, precisa ser aprovado nessa comissão especial, o relatório, né, do senador relator, e aí ele vai ser julgado posteriormente no plenário, mas aí vem a questão, a instrução probatória e debate, ampla defesa, tanto que o ministro Lewandowski, ele sai do STF para presidir, especialmente devido ao impeachment. E uma coisa curiosa nesse debate de foi golpe, se não foi, é porque se aborda a seletividade, existe a seletividade do direito penal, especificamente nesse caso, porque o senador Anastasia, ele também é acusado de uma série de pedaladas, e ele foi o presidente... E sem o relator do processo de impeachment. Então, assim, eu acho que a gente está aqui num debate mais de análise, é deixar um pouco as emoções de lado e falar, olha, vamos ver como é que as coisas são. Quem estava no governo antes, quem quer entrar, quem não estava no governo e quer entrar, porque para conseguir esses votos no Congresso, muitas pessoas vieram da base do governo todos esses anos, ministros do governo Lula e do governo Dilma, são os que estão à frente hoje desse processo de impeachment com o discurso de mudança. Então, agora, é aguardar o jogo político nesses seis meses, pelo menos, para ver como é que vai se dar isso. Vocês acham que vai demorar os 180 dias? Ou você acha que esse processo anda? Eu vou para o intervalo, a gente volta com essa resposta, para saber se a gente vai mesmo ter 180 dias de presidente afastada, presidenta, como a dona Dilma gosta de ser chamada. Eu prefiro presidente. É, mas eu até perguntei o meu consultor para assuntos de língua portuguesa, nosso gerente de sites, Marcelino, e ele me disse que presidenta está correta. É, teve uma lei atendida pela Dilma para possibilitar isso. É, não está errado. Mas a gente volta daqui a pouco para saber se vocês acham que vão demorar os 180 dias, ou se ela sai antes ou se ela não sai, e o que a gente pode esperar para o futuro. Eu volto já já com o Cabeça para Cima. Estamos de volta com o Cabeça para Cima hoje, discutindo o Brasil, o Brasil do impeachment, do pós-impeachment. Como é que a gente vai seguir adiante nesse momento tão peculiar da política brasileira, momento especial, momento grave. Você que está em casa sabe que o momento é grave, né? Vai no supermercado, está tudo caro. Desemprego. O rombo anunciado aí de 170 bilhões. Aliás, hoje, o vice-presidente, presidente em exercício, Michel Temer, anunciou medidas para tentar colocar a economia no rumo. Vamos ver o que acontece. Mas é porque eu tenho a mesma impressão que você, Leonardo, é um pouco mais do mesmo, né? Os ministros que estão lá, os homens convocados para ajudar a resolver esse momento, são os mesmos de sempre. Não muda muito, né? Não muda muito a questão ideológica, porque às vezes eu acho que todo mundo é a mesma. Me permita discordar. Me permita discordar. Me permita tudo. Eu estou aqui para provocar, Bernardo. Embora nós tenhamos um problema de ordem institucional e de ordem pessoal, né? O pessoal que está lá é o mesmo, quer dizer, o Congresso continua o mesmo. Os partidos que, salvo uma ou outra mudança essencial, são os mesmos, são os mesmos, mas o Centrão continua lá. Nós temos, sim, uma mudança clara de filosofia. Filosofia, de condução da economia, de condução... Se você pegar o plano de governo, que é o que a Dilma mostrou para as pessoas durante a campanha, que é o meio como ela iria tocar o país, e você comparar com a ponte para o futuro que o Michel Temer e a Fundação Ulisses Guimarães publicaram em outubro do ano passado, nós conseguimos ver um corte evidente de postura. De filosofia. De filosofia, enquanto que a filosofia anterior era de cada vez maior intervenção na economia, de você ter protecionismo, de você ter aumento do Estado, de você ter burocracia, de você ter um Estado sendo condutor da economia, agora você tem uma outra postura, uma postura que realmente vem para tentar mudar isso. e muito no bojo de um esgotamento de modelo. Quando você mesmo fala aqui em 170 bilhões de déficit em 2015, o que a gente está falando, projetado para 2016, o que a gente está falando, na verdade, é apenas de déficit primário. O que é o déficit primário? É o déficit sem contar o pagamento de juros e serviço da dívida. A primeira diferença entre receita e despesa. É só isso. É só isso. Sem contar o pagamento de... 170 bilhões. 170 bilhões. E se nós pararmos para pensar que no ano passado essa diferença foi de 119 bilhões negativo e que gerou um resultado nominal final de 497 bilhões de reais, ou seja, na prática, que é o número real, o número real brasileiro foi de prejuízo no ano passado de meio trilhão de reais. É isso aí. Esse é que é o número correto. Quando você fala em 170, na verdade, você já está mascarando E você está além do meio trilhão, né? Nós estamos falando, na prática, hoje, de um prejuízo para o governo, um prejuízo financeiro para o ano de 2016 na casa de 720 bilhões de reais em um único ano. E aí eu fico parando para pensar o quanto realmente a malversação de recursos consegue ser tão ruim, ou muito mais ruim do que o próprio roubo. O roubo é péssimo. Mas a malversação é pior, né? Mas a malversação consegue ser bem pior, né? Você consegue ver que a malversação é... A malversação não está imbuída aí nos desvios, no roubo, na corrupção, no superfaturamento. Porque se você olhar, Bernardo, são obras faraônicas enormes, são usinas, são estádios. Isso é... É uma sangria absurda. Isso foi falado também no país o tempo inteiro, a questão dos gastos da Copa do Mundo, dos estádios que foram construídos. Agora há os Jogos Olímpicos no Rio e já há um consenso, eu li anteontem, se eu não me engano, uma matéria no G1, há um consenso de que o Parque Olímpico não vai ficar pronto. Eu moro ao lado... Vai ser um remendo. Eu moro ao lado do Parque Olímpico, eu passo ali toda hora, eu sempre comento com a minha mulher, passando de carro ali, eu falo, cara, como é que esses caras vão entregar isso? Em 60 dias? Dois meses. Porque faltam dois meses, cara, a Olimpíada é em agosto. Como? Você... Cara, tu olha, assim, não é possível. Quem já fez obra em casa sabe que uma obra demora. Imagina, os caras quebraram rua, estão fazendo viaduto, então não tem como. Agora eu já li que o COI já está trabalhando com a possibilidade de receber remendado, sem fachada, o velódromo sem fachada. Eu acho isso uma vergonha. Mas antes, e isso tudo que você falou é preocupante, é verdade, a gente vai discutir isso mais à frente. Mas antes, eu só queria saber o seguinte, vocês acham que ela fica 180 dias afastada ou resolve antes? Leonardo? Eu até queria voltar nesse tema sobre a concepção de Estado. Manda bala. Mas vamos lá. De fato, há uma concepção de Estado, de como tocar o Estado por parte do PT e por parte desses partidos que compuseram a base do governo do PT. Isso que é interessante as pessoas notarem. Porque dentro de um governo do PT, ao mesmo tempo que nós temos pressão dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos estudantes, nós temos dentro do próprio governo um representante do setor bancário, como ela teve que fazer ultimamente, uma representante do agronegócio, que é super próxima dela, que foi a ministra Cátia Abreu. Então, essas forças, elas estavam dentro do governo, mas elas não tinham necessariamente a hegemonia. Então, talvez, tirar a cabeça do governo e manter o corpo não é uma grande mudança. É só deixar o tensionamento interno e as disputas internas dos governos, porque a gente sabe que tem ministros que têm pensamentos antagônicos dentro de um mesmo governo. E talvez o que seja um pouco grave disso é colocar a oposição derrotada com esse programa de maior liberalização dentro do governo, porque, de fato, o Temer foi eleito na mesma chapa. Mas o PSDB, o PPS, o DEM não foram. E são políticas, de fato, totalmente opostas. O novo ministro da Educação, ele é de um partido que ingressou com ações no STF contra a lei de cotas, tratando sobre a questão de demarcação de território quilombola. Então, isso que é interessante notar, fora do maniquismo tradicional, quais eram as forças que compunham esse governo. E eu acho que isso aí vai se refletir no Senado. Por um lado, a oposição vai querer apressar esse processo, porque você imagina uma presidente voltar ao cargo e o processo ainda em andamento, ou seja, ela talvez possa ter mais cartas na manga para esse jogo. E, por outro lado, os ex-governistas tentando reverter ali alguns poucos votos que lhes faltam para barrar esse processo de impeachment definitivo. Então, o que eu acho importante colocar aqui, que o Estado não é um sujeito, nem é um objeto monolítico, que ele é feito de várias forças que se disputam o tempo todo. Essas escutas recentes do Romero Juca mostram como, mesmo na cúpula do PMDB, um quer tirar o espaço do outro, um quer destruir um outro, um se segura aqui, outro se segura lá. O que, aliás, foi uma crítica feita ao Temer, que, na largada do seu novo governo, mesmo improvisório, mas é um novo governo, ele tem nomeado pessoas citadas na Lava Jato. Ah, ele não é réu, ainda está sob investigação. Meu querido, está sob investigação, deixa ele ser investigado, não coloca o cara como ministro, não coloca o... Aliás, estou falando de pessoas que eu nem conheço. Então, vou falar agora do André Rocha, não sei nem quem é, sei quem é, claro que eu sei quem é, porque eu o vejo na televisão, mas não o conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele. Mas se ele é investigado por homicídio... André Moura. André Moura, perdão, André Moura. Se ele é investigado por homicídio, se ele é investigado por desvios, qualquer coisa que seja, não pode ser o líder do governo, mas o Temer diz que tem que ser pragmático, que são as forças que o Leonardo está dizendo, os partidos da coligação que apoiam, indicam o cara, a falta de ser envergonhoso também está nos partidos. Na verdade, eu não sou investigado por homicídio. Então, eu posso estar sentado aqui apresentando cabeça para cima. Se eu fosse investigado, a Celeste não deixaria, o André não deixaria, o Pastor Samuel não deixaria, imagina. Não é possível, cara. Eu concordo com isso e vou um pouco mais longe. Achei que foi uma temeridade. chamar certos elementos que já estão com problemas na justiça, e ir respeitando totalmente a situação deles, e o fato deles ainda não estarem com... Claro, estão só sendo investigados. Isso. Ou em fase de processo, mas sem trânsito em julgado. Então, na verdade, eles são, de fato, para todos os efeitos... Porque alguns não foram nem denunciados ainda. Isso, mas poderia ter sido evitado. Agora, uma coisa... Agora tiraram o Romero. Isso, mas uma coisa... Que vazaram o áudio dele, dizendo que queria brecar a Lava Jato. Eu posso dizer uma coisa, que, por outro lado, também trouxe um certo alívio para a população brasileira nesse episódio triste que aconteceu ontem no Brasil. que foi o seguinte... Estourou-se o escândalo do Romero Jucá como tentando obstruir a Operação Lava Jato, assim como o Luiz Inácio Lula da Silva tentou. Sim, como a Dilma tentou, como todos tentaram. Exatamente. Isso aconteceu e a resposta institucional da presidência da República foi imediata pelo afastamento, ao invés do que aconteceu anteriormente, em que não só não houve essa resposta, como o próprio Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado para se tornar ministro da Casa Civil para tentar blindá-lo contra a investigação. Então, aqui nós também já vemos... Talvez seja um pouco da mudança de filosofia. Talvez, olha aqui, já começando um novo corte, pelo menos, se não é o ideal, já é um avanço, na minha opinião. Mas você não acha também, Bernardo, que nessa altura do campeonato, se o Temer não faz um negócio desse, ia pegar mal também? Porque é muito fácil a gente imaginar isso. Ah, olha, o Temer, o Lula, falou e continuou e chamaram. Aí vazou o Juca, o Temer tirou o Juca. Porque se ele não tira, meu irmão... Olha, Leonel, eu tenho uma provocação para as pessoas sempre se perguntarem, quando veem as coisas na TV, por que os áudios são vazados em momentos sempre oportunos em determinado momento? Você grava uma coisa e você não divulga, você segura. Então, talvez, dentro desse próprio novo governo que esteja se formando, a instabilidade também é muito grande. Os laços entre esses atores é muito grande. As forças são antagônicas também lá dentro. Então, o próprio Temer, outros grupos dentro do PMDB, ou até do PSDB, podem querer tirar o Juca, considerando o Juca, uma peça que atrapalha o acesso a determinado ministério. O ministério do planejamento é importantíssimo. É importantíssimo. É chave dentro da administração. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, quando ocorre esse tipo de coisa, a sensação que dá para a população é que o Brasil está, pelo menos, tentando voltar a ser um país normal, onde, quando ocorre um escândalo de corrupção ou de obstrução de justiça, não há negação até o fim. Não há negação, não há Juca, guerreiro do povo brasileiro, nada do gênero. O sujeito será acusado e será afastado imediatamente, como em qualquer país normal do mundo. Ou coisa que não acontecia no Brasil até três meses atrás. A gente tem, dentro dessas medidas anunciadas hoje de manhã pelo Michel Temer, a questão, você falou aí, da ingerência do governo na economia, a ingerência do, não do governo, do Estado na economia, da gente ter um modelo de governo onde o Estado interfere mais, onde o Estado é mais pai de algumas questões. E o Temer sugere hoje a questão do pré-sal, a gente estava falando antes, que tira um pouco a Petrobras, a obrigatoriedade dos 30% da Petrobras nos negócios envolvendo o pré-sal. Já está sendo acusado de querer entregar o petróleo, o patrimônio nacional, as indústrias estrangeiras de petróleo. Aliás, essa é uma acusação antiga, muito antiga. Isso vem desde o tempo de Getúlio Vargas. Isso é muito velho, não é? A própria foto do Getúlio com a mão suja de petróleo, o próprio Lula já repetiu, a Dilma já repetiu, não é? Como é que vocês veem isso rápido? Não, eu não vou poder ver agora, porque eu já estourei um minuto do tempo. Então, na volta do break, a gente fala sobre isso, esse modelo novo, e o que a gente pode esperar daqui para frente, a partir de um modelo novo. Tá bom? A gente vai ao intervalo e volta já, já. Cabeça pra cima de volta, hoje comigo à frente do programa. Quero mandar um beijo para a Dona Rebeca, um beijo para a Celeste, dizer que eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder substituí-las na ausência delas. É uma honra sentar aqui nessa cadeira, como é uma honra fazer parte do time e da Rede Boas Novas de televisão, esse time que conta com o seu apoio, que conta com a sua contribuição, que conta com a sua oração, você, semeador de boas novas, sempre ligado na nossa programação, sempre ligado naquilo que a gente faz. É um prazer saber que você está aí desse lado, deixa a gente mais seguro, e isso é muito bom. Muito obrigado, obrigado mesmo. Tá bom? Bom, queridos, vamos lá. Petrobras, pré-sal, já faz parte de um novo modelo de pensamento. Leonardo. É, Paulo, você destacou bem que essa discussão vem desde a década de 30, desde a era Vargas. Você tem a chamada República Velha, se vai, e aí começam os projetos de modernização. Na era Vargas, a gente teve um projeto de modernização da economia, ou seja, uma industrialização maior, uma urbanização maior, e na esfera política, foi criada uma esfera mais moderna, através da representação corporativa, do movimento sindical forte, e de medidas estatais fortes, como a criação da Petrobras. E de lá pra cá, o que acabou eclodindo em 64, e que o debate sempre volta à tona, é esse velho debate dos trabalhistas, com a antiga UDN, hoje outros partidos representam essa ala, que é a chamada ala mais liberal, ou de uma economia mais internacionalizada. Então... Então a gente tem que fugir um pouco, mais uma vez, dessa questão maniqueístas, porque o governo do PT, apesar de forte base sindical e popular, ele adotou algumas medidas neoliberais. Da mesma forma que o governo Temer, ele reluta em assumir essas medidas como medidas permanentes. Mais ou menos, a gente está vendo agora na Argentina o Macri, saindo na frente dessas medidas, eles colocam como uma coisa temporária, até ajeitar a casa, mas eles nunca colocam abertamente, que vão diminuir o Estado, por exemplo, nas prestações sociais, em relação às universidades federais, e outros setores que o governo investe fortemente, que o outro setor vai falar, olha, isso aí é que está causando o gasto todo de dinheiro, é isso que está acabando. Então é importante entender esse fator histórico, que isso não é tão novo, e isso também não é uma discussão de agora. Agora, a gente vai se posicionar, e eventualmente vamos engolir sapos do lado que a gente está se posicionando, com coisas que a gente não concorda. Isso faz parte da posição política do cidadão. Faz parte da discussão. Verdade. Fala, Bernardo. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse momento é concordar 100% com a fala do Leonardo. Quando ele diz que o processo histórico brasileiro, ele trabalha com essa dicotomia, é verdadeiro, só que a gente tem que levantar com essa dicotomia. Essa dicotomia é realmente entre esquerdistas e direitistas, ou entre liberais e social-democratas, ou é uma outra dicotomia? Eu vou argumentar que não é. Eu vou dizer que a dicotomia que existe no debate público brasileiro do ponto de vista econômico, não teve os liberais dentro dessa discussão. O debate foi sempre entre desenvolvimentistas, que são defensores de um Estado interventor na economia, ou seja, ele regulamenta, ele intervém de maneira até dentro de uma situação privada, mas com o Estado tomando conta, ou a pura atividade estatal econômica, que é a atividade direta, o Estado prestando o serviço em si, o Estado prestador dos serviços de telecomunicações, prestador de tudo. Então você tem um debate entre estatismo e desenvolvimentismo. Você não tem um debate entre desenvolvimentismo, estatismo e liberalismo, e realmente uma abertura econômica brasileira. Você acha que o liberalismo está fora dessa discussão? Do mainstream brasileiro, do debate mais alto brasileiro, sim. Ele está começando a entrar agora. Mas então, você acha que com a chegada do Temer, com a chegada dessa galera... Você passa a ter um debate maior e uma maior entrada do discurso liberal. Mas ainda a cabeça do PMDB e a tradição do PMDB é a tradição do desenvolvimentismo nesse processo. O PMDB é um partido que é muito apegado a Petrobras, por exemplo, tanto é que no próprio programa de governo do Temer, o Ponte para o Futuro, ele não fala, em hipótese alguma, em privatização da Petrobras. Ele fala em fortalecimento, em desestatização, em despolitização, em eficiência... Mas em manter o controle. Exatamente. Ele não fala... E agora, com essa questão do pré-sal especificamente, do regime de partilha, o que o governo Temer está percebendo é que não há capacidade financeira da Petrobras, que está com quase meio trilhão de reais em dívidas, de manter um investimento de 30% em cada poço de petróleo brasileiro. Isso não vai mudar o fato de que o Brasil vai receber os royalties relativos à sua participação em cada um desses poços. Até porque, pela Constituição, e está aqui o doutor Leonardo para me desmentir, caso eu esteja errado, a Constituição é clara no sentido de que as riquezas do subsolo brasileiro são do Brasil, são do Estado brasileiro, e que você, na hora que faz esse esforço de retirada do petróleo, na verdade, você tem que pagar os royalties relativos à extração, e aí sim que você se apropria de parte desse petróleo. E eu gosto muito sempre de criticar a frase o petróleo é nosso, porque, na verdade, o petróleo é de quem, né? O petróleo, ele pertence à Petrobras, mas para ele pertencer a mim, Bernardo, ou ao Leonardo, a gente tem que ir no posto de gasolina e pagar 4 reais o litro. Isso. Ele passa a ser seu dentro do tanque do seu carro. Naquele momento ele se torna meu, e eu tenho que pagar... Ou você pode se tornar acionista da Petrobras. Também, é uma opção, mas eu não recomendaria esse investimento. Então, assim, a situação atual hoje é a seguinte, para que o petróleo seja meu ou seu, nós temos que pagar 4 reais o litro de gasolina no tanque no momento em que há uma baixa histórica do valor do petróleo no mundo. Fora do país. Fora do país. E o Brasil com uma carga absurda para ter que pagar o que foi feito em matéria de malversação e roubo na Petrobras. E aí, esse compasso tende a piorar, porque há estudos nos Estados Unidos dizendo que a perspectiva do preço do barril de petróleo é de queda para até 10 dólares o barril, o que seria realmente um preço nível começo do século XX. Eu li, Bernardo, recentemente, que em 2050, se eu não me engano, mais da metade da frota dos carros nos Estados Unidos, na Europa, no resto do mundo, vão ser carros elétricos. Que a gente caminha para uma capacidade de locomoção muito mais ligada à geração de energia elétrica do que combustíveis fósseis. Eu só acho que é necessário contextualizar, não é a minha área de economia, mas que o Brasil é um capitalismo periférico, é um capitalismo dependente. E ele tem essas trocas com os outros países, com empresas de outros países, é uma troca injusta. Geralmente, a gente dá muito mais do que recebe. E a figura do José Serra, por exemplo, nas relações exteriores, eu acho que é um pouco simbólico, porque ele é tido como um lobista de algumas corporações do petróleo internacional. E uma mudança de eixo nas relações internacionais com os BRICS e com os países latino-americanos, que são países que, teoricamente, nós teríamos trocas mais justas, agora a gente caminha no sentido oposto, de voltar a trocar com países mais, porque a gente nunca deixou de trocar, mas, assim, aumentar proporcionalmente a relação com esses países. E sobre o liberalismo no Brasil, também, mais no campo político, a formação do Estado, ela está diretamente ligada à formação das classes detentoras, do meio de produção e as classes dominantes, diretamente ao Estado. Porque, a princípio, quem detinha a terra era a coroa. Então, e aí, alguns professores dizem... Desde as capitanias hereditárias. É, foram distribuídas por membros de famílias. Exatamente. E a gente tem uma teoria aqui, que a gente tem um hibridismo entre o liberalismo, mais a moda americana, para alguns setores da economia, e muito fomentado pelo Estado, para que as empresas se desenvolvam. É um equívoco. E, por outro lado, um autoritarismo ainda no modelo ibérico. Como, por exemplo, em 1964, olha, vamos fazer uma intervenção autoritária, uma intervenção estatal de investimento, para preparar o terreno para uma economia neoliberal. Diferente do Pinochet, por exemplo, que fez a intervenção autoritária e, na economia, já liberalizou tudo. Muito dependente do capital inglês. Mas aí, eu vou... Então, eu concordo também. E eu vou dizer um pouco mais. O patrimonialismo, que é esse fenômeno que você está descrevendo, é provavelmente o maior mal que surge... Da colonização. Que surge desse processo de colonização. Ninguém aqui está querendo defender ou até mesmo promover o patrimonialismo, que é o maior câncer que o Brasil já teve. Isso aí, direita e esquerda, estão abraçados nesse tipo de visão. O que eu acho que tem... Tu acha que a direita também, Bernardo? Sem dúvida. A direita tem horror, especialmente a direita liberal, tem horror ao patrimonialismo e essa figura de mistura de patrimônio público com patrimônio privado. A ideia que o liberalismo propõe é a separação entre Estado e economia. Então, eles, na verdade, não querem hipótese alguma essa mistura. Isso aí é uma crítica que o liberalismo faz contundente e mais do que isso, quando o Schumpeter fala em destruição criativa do capitalismo, ele diz o seguinte, se você é um sujeito que não está conseguindo promover bens e serviços baratos e de qualidade para a população, você tem que quebrar. Só isso. Sai fora. Destruição criativa do capitalismo é isso. Que não ocorre no Brasil por causa desse capitalismo de compadres que o Leonardo está comentando típica do patrimonialismo brasileiro. Sim, quando o cara está quase vem o Estado e... Exatamente, isso precisa acabar. Bota dinheiro lá. E eu só queria fazer mais um ponto e aí eu vou discordar um pouquinho essa questão da troca justa ou injusta com países do estrangeiro. Isso não tem tanto a ver com a questão de força política de um determinado país ou não, mas sim das conjunturas de mercado livre. Na década de ouro do petismo, vamos dizer assim, que foi de 2002 a 2010, quando o Brasil efetivamente cresceu a níveis que há muito tempo o Brasil não crescia, qual foi a conjuntura internacional que possibilitou esse crescimento do ponto de vista econômico? Foi o estouro do custo das commodities. O Brasil, historicamente, é um país especializado em promoção de commodities, que são produtos que não possuem valor agregado dentro dele, que são produtos naturais, como, por exemplo, comida, metais preciosos. Então, assim, o Brasil sempre teve a proeminência internacional na produção das commodities. Reprimarização da economia. Exatamente. Sempre teve a primazia nesse foco de produção. Quando você tem um estouro lá fora disso, você beneficia o país. O país. Então, o Brasil, ele de repente se viu num momento especial internacional em que os preços das commodities explodiram em virtude da demanda da China. Então, o Brasil acabou crescendo absurdamente a reboque dessa demanda chinesa sem que o Brasil crescesse ou tivesse preocupação no aumento da sua produtividade econômica interna. E é essa produtividade que efetivamente cria um crescimento econômico sustentável. O Brasil não teve isso. O Brasil foi a reboque. Essa janela que o Brasil perdeu, essa oportunidade que o Brasil perdeu gera a nossa situação atual. E como é que a gente vai fazer a partir de agora? Como é que a gente fica num momento pós-impeachment ele acontecendo? Fala aí, Léo. Na verdade, é muito delicado. Nós estamos na escândalo a fazer uma análise durante o acontecimento. Que ainda está rolando, né? O processo impeachment ainda está em curso. Então, é difícil prever o futuro. Mas, com certeza, independente de quem tocar o executivo daqui pra frente, vai ter uma austeridade fiscal porque a Dilma já sinalizava isso. Então, um, alteridade fiscal. Austeridade. Austeridade fiscal. Podia ser a austeridade. Podia ser a austeridade. Podia ser a austeridade, né? Tem que ter. E vai ter. Ele hoje já anunciou que vai pedir ao BNDES pra devolver 100 bilhões ao Tesouro. Mas uma coisa interessante é que esse governo, apesar das esquerdas hoje defenderem, muitos setores de esquerda não apoiaram esse governo e esse processo de reprimarização da economia foi muito nocivo, vamos dizer assim, ambientalmente, socialmente. E muitos setores da esquerda sempre criticaram o governo por essa projeção desenvolvimentista que, na verdade, não garantiria as bases mesmo populares de organização pra disputar o Estado. A outra coisa também que eu acho importante a gente ressaltar é que os empresários não são uma coisa única, brigam entre si, as classes dominantes e proprietários brigam entre si, tem dilemas, mas eles estão dentro do Estado constantemente, estão nas agências de regulação. Infelizmente. Então, não dá pra dizer ah, vai sair esse governo ou outro que as coisas vão mudar. Pelo contrário, o sistema político como um todo e o financiamento eleitoral e todas essas construtores que estavam falando sobre obras... A gente precisa de uma reforma política, a gente precisa de uma reforma previdenciária. Eu diria que a gente precisa de cultura política da população, de participação, de saber o que é e de disputar os rumos da própria vida, talvez, mais do que uma solução técnica vinda de cima. Isso é perigosíssimo, essa visão do Salvador. Isso é liberalismo puro, diga-se de passagem, você trazer de baixo pra cima a construção. Mas o problema do liberalismo do Brasil não é a teoria, é a prática e como as pessoas que utilizam esse discurso liberal se aproveitam pra fazer coisas completamente contraditórias. E misturar cada vez mais o Estado e a economia que é algo que o liberalismo não defende. A gente tem a curto prazo uma solução pro desemprego, pra essa crise que a gente vive, inflação alta. Você acha que a gente consegue se não no curto prazo? O que vocês imaginam? Eu sei que vocês não são economistas, mas... Ah, você é economista, é verdade, Bernardo, é verdade. Como é que você vê, então, doutor economista? Bem, não existe solução rápida pra nada, né? O Brasil, ele tem problemas estruturais muito graves que tem a ver, primeiro, com falta de poupança crônica, o Brasil não poupa recursos, ele gasta historicamente mais do que pode, ele tem um custo, o Brasil, muito grande no que tange à questão de infraestrutura, que meio que deixa a gente num pé atrás em relação ao mercado internacional, nós temos custos muito grandes de tudo, nós temos instituições jurídicas, impostos altíssimos, juros altíssimos, instituições jurídicas que não forçam cumprimento de contratos, então, assim, nós temos um problema institucional, e aí o nome é esse, institucional, muito grande, que eu poderia passar aqui o dia inteiro falando como consertar, mas a gente tem que consertar a instituição que é o Estado brasileiro. Agora, só uma coisa importante nesse setor, é que nunca tentaram, nunca conseguiram emplacar uma auditoria da dívida pública brasileira e da quantidade de juros que se paga nessa dívida pública. E a outra coisa em relação às campanhas de redução de impostos, talvez a palavra não seja reduzir, mas quem está pagando imposto no Brasil? Quando a gente tem a maior, pode o economista me confirmar ou não, se a gente tem a maior parte, a maior parcela dos impostos sobre o consumo, as pessoas mais pobres pagam mais. Pagam mais, claro. Uma mudança de perspectiva do pagamento, como o Obama já está fazendo no Sábio Negro. A capacidade contributiva está muito... A tributação da renda. A gente não tem imposto sobre grandes fortunas, apesar de previsto constitucionalmente. Não, previsto constitucionalmente e há tentativas aí mal fadadas de tentar fazer isso. Lá fora, há também essas tentativas e é difícil porque o rico está com tudo na mão. Então, essa é uma questão. Não é às vezes mudar a legislação tributária, mas o quanto o governo investe na fazenda para fiscalizar, para correr atrás, para fazer uma malha fina. Então, mais do que a reforma em si legal, é a reforma do aparelho executivo para medir essa sumigração de impostos. para fazer o Brasil melhorar? Eu falo sobre isso. A gente vai para o intervalo já e no último bloco a gente vai dizer se você pode ter esperança. Você viu que tem muito trabalho. Reforma política, reforma previdenciária, mudança de juros, impostos, mentalidade, cultura, educação. Porque não adianta fazer nada se você não tiver educação, se você não for educado para entender, para falar, para agir, para também ajudar a mudar. Esse é papel nosso, papel de todos nós. A gente vai ao intervalo e volta já. Cabeça para cima de hoje discutindo o Brasil no momento em que ainda estamos vivendo, o processo de impeachment ainda está em curso e tentando entender como é que a gente fica daqui para frente, havendo ou não o impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. Estamos vivendo aí sobre a interinidade do vice-presidente atual, presidente Michel Temer. Estou aqui com o Bernardo e o Leonardo discutindo essas questões. Último bloquinho, ele é mais curto. Bernardo, o que a gente não falou que você quer falar? É, ficou o gancho aí da auditoria, da dívida e da questão dos impostos. Para a gente poder melhorar o Brasil. Exato. Sobre a auditoria da dívida, em 1898, o presidente Campos Salles, pegando um Brasil quebrado, fez um planejamento de pagamento da dívida externa, que foi conhecido como Funding Loan, em que ele pagaria a dívida externa ao longo de 63 anos. Tudo direitinho, com capacidade de pagamento, tudo planejado com o Joaquim Murtim, que era o ministro da Fazenda. Tudo arrumado. Sucessivos governos foram e destruíram esse plano. Desde então, o Brasil vive daquilo que a gente está falando que está acontecendo hoje, que é déficit, déficit, déficit. E esse déficit é que, em última análise, gera necessidade de aporte e de empréstimos. A dívida pública hoje, ela não é um mistério. Você tem hoje, ela funciona com títulos da dívida pública, com outros títulos, com contratos internacionais, está tudo lá. O problema no Brasil, antes da auditoria da dívida, é que é sempre bem-vinda. Não creio que seja uma necessidade, mas se for o caso, faz-se a auditoria, você vai ver que está tudo lá, o contrato direitinho. O problema foi o que gerou esse contrato, o que gerou a necessidade de se estudar dívida pública, que foram justamente sucessivos governos perdulares. E isso precisa, em algum momento, acabar. No que tange a questão do imposto sobre consumo, isso aí é perfeito. A gente precisa a gente precisa mudar o sistema tributário de um modelo que faz prevalecer o imposto sobre consumo para o modelo de imposto sobre a produção e a poupança. O imposto sobre grandes fortunas, ele, na verdade, acaba sendo um adendo do imposto de renda. Ele tem a reboque. A base é basicamente a mesma. O que muda em matéria de base entre o imposto de renda e o imposto de grandes fortunas é o tamanho do negócio. Se você pegasse você vai ter também no imposto de renda uma alíquota de 50% para quem ganhou mais de um milhão por mês. Seria basicamente a mesma coisa. Eu não creio que criar mais um imposto no momento em que a gente já tem uma arrecadação de 40% do PIB nacional indo para o Estado que seja uma coisa que seja relevante. O que tem que mudar é o modelo para um modelo menos regressivo, um modelo que dê mais custeio à máquina pública para o pobre e que isso seja custeado de maneira mais isonômica. E o que incomoda no país é que você tem a sensação prática de que esses impostos que são revertidos e convertidos para o governo federal não voltam. Não retornam em infraestrutura, não retornam em saúde, não retornam em educação. Só para fechar aqui minhas últimas palavras, ainda que esse tenha sido um governo de coalizão, um centrão que tenha aglomerado ali diversos setores, foi um governo de grandes investimentos na área pública, principalmente da educação, em outros setores que o Estado negligenciava historicamente. Nós tivemos diversos avanços institucionais, a quantidade de ministros indicados, nós tivemos julgamento da ação penal 470, que as pessoas foram condenadas, ainda que da cúpula do governo. A gente tem um STF hoje que apesar de todos os problemas, a gente pode dizer que as indicações não necessariamente garantiram a manipulação. A indicação do Lula sempre para o mais votado na lista tríplice, isso foi importante, porque nós tivemos muitos indicados, inclusive o doutor Brindeiro, que era conhecido como engavetador. Engavetador da República. E as pessoas terem a sensação é melhor, não significa que está acontecendo mais, significa que as pessoas estão sabendo mais. Então, assim, embora a sensação seja ruim, você sentir o que está acontecendo, talvez seja muito melhor do que viver mal, achando que as coisas estão correndo bem. Nós fizemos um programa aqui, Bernardo, desculpa, que a gente está no finalzinho. A gente fez um programa aqui sobre cognição... Me ajuda aí, Adriana, o que é sobre cognição emocional, ergonomia cognitiva. Exatamente, obrigado. Essa voz linda que vocês escutaram aí é da Adriana Ras, que hoje está dirigindo no programa Ergonomia Cognitiva, que fala a respeito da capacidade que nós temos de absorver conhecimento e gerar ações através dessa capacidade de absorver. E eu li também uma... Ligado a isso, a gente falou sobre o otimismo. Uma neurocientista israelense deu uma entrevista para a revista Veja, nas páginas amarelas, e ela disse que nós, seres humanos, temos uma capacidade de olhar as coisas pelo viés do otimismo. E o povo brasileiro, isso dado de pesquisa, feito por ela, é um dos mais otimistas. Então, ouvindo vocês falarem e vendo todas as dificuldades que nós tivemos, temos e talvez ainda teremos, eu quero terminar o programa com esse viés de otimismo. achando que nós temos a capacidade de gerenciar essas crises e encontrar soluções para elas. Encontrar meios, modos de fazer com que o país ande, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa fazer esse país andar. Com certeza. Bernardo, brigadaço. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. sempre bom ter você. Muito obrigado. Muito legal. Leonardo, obrigado. Agradeço a oportunidade. Agradeço ao Bernardo por um debate de alto nível e que possamos sempre continuar dessa forma. Com certeza. Vai ser um prazer ter você de novo aqui com a gente. Cabeça pra Cima de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue a discussão aí na tua casa com os teus amigos discutindo o Brasil. É sempre bom discutir o Brasil. A gente termina com Priscila Alcântara cantando pra gente. Tua voz me faz tão bem Quando eu te vejo Eu me sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou Que ama quem eu sou Não se mede O teu amor Devo a ti Quem eu sou Não há nada Que eu queira Mais do que Contigo estás Nos perseguem Jesus Só não há Tô procurando um azul Que tu te és também De onde é a ti Jesus O Senhor me engança Eu te buscaria Venceremos O que é o meu amor Tá melhor você Tchau Tchau